Ah! Ó quem tá aqui! Ó quem tá aqui! Vocês reconhecem essa pessoa aqui? Vocês sabem quem é essa pessoa aqui? Tô loira! Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe um vídeo falando sobre o meu cabelo! Muitas meninas perguntaram, quando eu tava grávida, se eu ia voltar a ser loira. E aqui estou, cá estou eu. Gente, a gravidez foi uma delícia, né? Obviamente. E eu não retoquei a raiz, pra quem não sabe, eu preferi não retocar. O meu primeiro médico, quando eu fui, ele falou assim que eu podia retocar, sim, fazer luzes depois de três meses de gestação. Só que eu preferi não arriscar e falei, não, vou ficar assim. Vamos ver no que dá, né? E assim, gente, eu tava gostando sim da minha raiz natural, tava gostando sim do meu cabelo. Ele tava bem... a raiz tava, tipo, bem aqui, assim. Eu já não sabia o que que era mais. Tava estranho, assim, no final da gestação tava estranho. Mas até que tava gostando... depende, tava estranho. Se ele ficasse arrumado, tipo assim, ou enrolado, ou com chapinha, alguma coisa, ele ficava bonito. Porém, se ele ficava, tipo assim, de qualquer jeito, lavei, dormi, não sei o que, acordei que nem um leão, ele ficava horroroso. Então, tinha esse meio lado, assim. Acredito que o meu loiro... Como eu retoquei ontem, gente, tô aqui hoje pra gravar pra vocês já. Mas acredito que mesmo ele não chapado, não enrolado, ele vai ficar bonito. E na gravidez eu tava naquela dúvida. Se faço ou não faço, faço ou não faço. Meu marido, ele gostava do meu cabelo também. Ele gostou daquele cabelo da minha raiz, né? Natural mesmo. E ela tava, tipo assim, aqui, gente, eu acho. E aqui ele tava um loiro bem amarelado. Bem amarelado mesmo. Eu não passei nenhum produto, assim, na gravidez pra poder tirar o amarelado, sabe? Não cuidei em relação a isso. Então, assim, eu gostava do meu cabelo, sim. Eu tava gostando, eu tava até pensando em deixar ele natural, com a raiz toda natural e fazer, tipo, um ombre hair nas pontas. Era uma opção que eu tinha. A segunda opção era ficar loirona, assim como eu estou. E a terceira opção, eu não tinha a terceira opção, eu acho. Tipo, ficar ruiva, quem sabe um dia, mas não. Nesse momento, não. Mas na gravidez, sim, eu gostava do meu cabelo como tava, só que eu não sabia se eu ia retocar ou não retocar. E tinha muitas meninas, quando eu postava foto, muitas meninas falavam, nossa, o cabelo tá muito mais bonito assim, deixa assim, não faz luzes, não sei o quê. Gente, é outro cabelo, tá? A raiz é outro cabelo, ela é muito mais hidratada. Quando fica oleoso, fica um oleoso bonito. Não fica um oleoso feio, sabe? Isso aqui vai demorar pra ficar oleoso, porque tá, né, ressecado por causa das luzes. Enfim, as luzes ressecam muito o cabelo. Por mais que eu fiz tratamento, já hidratei, vou começar a hidratar toda semana. É outro cabelo, gente. Cabelo virgem é o melhor, assim, sabe? Não tem o que falar. E aí eu tava super na dúvida. Só que assim, o meu cabelo, ele estava com a raiz mega crescida. E aqui, pra baixo, tava loiro amarelado. Não tava essa coisa maravilhosa platinada aqui, não. Tava bem amarelado. E tava com uma divisória, assim, sabe? Tipo, parece que alguém pegou a caneta e traçou uma divisória, assim. Tava horrível. Na minha visão, tava bonito. Na visão do cabeleireiro, ele falou, Bárbara, tem aqui uma divisória no seu cabelo. Tipo, né? A gente tem que apagar isso e poder deixar ele o mais natural possível. Minha mãe era totalmente a favor. Não, você vai ficar loira. Você vai retocar. Você tem que ficar bonita. Porque ela sempre gostou de mim loira, né? E aí eu não sabia ainda, enfim. Mas aí, gente, eu em casa. Um mês em casa. E eu tava já angustiada com aquele cabelo, assim. Sinceramente. Tava me sentindo feia já, sabe? A raiz tava muito grande. De, ou eu ia pro salão e poderia fazer uma bomba errada em alguma coisa. Ou eu ia ficar loira. Ia dar algum jeito. Porque daquele jeito eu não dava mais. Teve uma foto que eu lembro de olho pra mim. Que eu tava, tipo, segurando o Henrique aqui no colo. Que eu olhei e falei, caraca, eu tô, tipo, mega morena na foto. Lógico, não sou morena, tá? Eu sou castanho bem clarinho, assim. Quase loiro. E aí, eu olhei e falei, caraca, como assim? Eu tô morena na foto, pelo amor de Deus. E aí eu falei, não, preciso renovar. Ó, as primeiras luzes que eu sempre fiz, antigamente, eram o quê? Luzes marcadinhas, tá? Que hoje em dia eu falo, meu Deus, não. Pra quê? Eram aquelas luzes toda marcadinha, que você consegue ver a marcação certinha. Era bonito? Na época, pra mim, era bonito. E aí, daquelas luzes, eu fazia com uma pessoa, enfim, fui pra outra pessoa. Que aí ela também fez uma coisa bonita no meu cabelo, só que não ficou dessa forma tão natural. Ela fez a raiz, tudo, só que ela não deixou o fundo do meu cabelo. O que acontece, gente? Eu já passei por vários loiros, então esse loiro primeiro foi isso. O segundo loiro foi um loiro mais também platinado nas pontas, Só que em cima era bem loiro também, então, tipo, parecia, sei lá, o sol, você tava me vendo, né? Parecia um sol na minha cabeça. Tudo loiro. E o terceiro loiro que eu estou, que é o loiro platinado nas pontas. E aí vocês podem reparar que aqui ele vai começando a meio que escurecer. Ele é um loiro, tem loiro, obviamente, mas ele tá com o fundo da minha cor. Que tá super usando hoje em dia, né? Você usar o fundo do seu cabelo. Então, antigamente, eu usava um fundo loiro, sabe? E aí eu falei, bom, vamos testar como que é, o que é esse fundo aí. Aí eu pesquisei, enfim, eu vou deixar o contato, gente, da pessoa que fez a obra de arte no meu cabelo, que é o Ricardo Rodrigues, do Estúdio W. Eu vou deixar o Instagram dele aqui embaixo pra vocês. O Estúdio W, que ele trabalha no Shopping Guatemi e no Shopping Genópolis. Então, caso vocês queiram saber, enfim, conversar com ele também. E aí eu fui, né, no salão, falei, não, vamos lá, o que a gente vai fazer? Eu tinha pesquisado no Instagram dele alguns cabelos maravilhosos que eu tinha visto. Falei, não, eu quero assim. E aí ele me explicou. Meu cabelo, primeiro que eu dei uma cortada nele, que ele tava, tipo, eu tava com o pedo, só que as pontas estavam horríveis. Então eu dei uma cortada nele. Ele falou que meu cabelo tava bem dividido, que a cor tava bem amarelada. E como eu queria dar uma platinada, assim, nas pontas e tentar... Eu falei assim, não, vamos investir em outro cabelo. Vamos deixar a raiz com o fundo mais escuro, mas com luzes. Eu falei, ótimo, bora lá começar. E aí ele falou, só que assim, você vai ter que cuidar muito, você vai ter que hidratar demais. Você vai ter que fazer uma reconstrução dos fios, sabe? Aí eu falei, não, beleza. Pode mandar bala. E, gente, ele fez praticamente isso. Ele platinou embaixo, ó. Tá vendo? As pontas estão bem loirinhas, bem loirinhas. Ó, aí vocês conseguem ver que aqui tá mais escuro? Que esse é o fundo do meu cabelo. É isso que é o fundo, entendeu? Antigamente ficava tudo loiro aqui. E aí, esse aqui é o fundo, ó. Tá vendo? Maravilhoso. E aí ele fez umas mechas bem fininhas em cima. Só que assim, é engraçado. Quando eu me olho, ao mesmo tempo, eu vejo que não tem nada. E ao mesmo tempo, parece que tá tipo loiraço, sabe? Então ele consegue, você consegue, ele consegue dosar isso. Quando molhava, eu falei, caraca, ele fez luzes em cima, não parece? Quando secou, eu falei, menina, que cabelo é esse? Meu Deus do céu. Gente, sério, eu tô apaixonada pela essa cor. E eu não pretendo agora também sair do loiro. Gente, é incrível, né? A gente vai mudando, assim. E quando eu fiz... Quando eu tava grávida, que eu deixei cabelo natural, eu falei, não, eu acho que eu vou deixar natural, né? Não precisa ter trabalho, não precisa ter tempo pra poder ficar retocando toda hora. Sabe? Eu vou deixar uma coisa mais natural. Mas aí eu falei, não. Aí o loiro realmente, gente, o loiro me faz... Sabe? O loiro, o loiro, gente. Eu adoro ser loira, sabe? E ele me faz mais feliz. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou hidratar sempre, pelo menos uma vez por semana. Ele me indicou dois produtos. Ou da Kerastase, ou um produto que é da... O que se chama Extreme, da Redken. Que ele falou que é maravilhosa pra reconstrução dos fios. Inclusive, no dia que eu fiz a luz, eu já fiz essa reconstrução com essa máscara. E eu, gente, vou usar os produtos que eu tenho em casa. Vou hidratar super, porque... Vou falar pra vocês. Há uma grande diferença do cabelo antes e do cabelo depois. O cabelo antes tava feio e mais hidratado. O cabelo agora tá muito mais ruim e mais ressecado, é normal. A gente fez luzes. As luzes, ela resseca muito o cabelo. Pra mim, que tipo de cabelo que eu gostaria de ter? E eu falei, cabelão e loiro. E ele falou, você consegue, só que você tem que cuidar e tratar demais. Porque o loiro, ele estraga, gente. O loiro, ele resseca. E eu sinto, assim, ele tá mais ressecado. Mas, ao mesmo tempo, não tanto quanto eu achei que fosse ressecar. Já fiz luzes que meu cabelo ficou muito ressecado. E nada fazia pra ele... Fazia nada pra ele... Não conseguia deixar ele hidratado, sabe? E aí, a gente cortou também aqui. E a franja... Eu lembro que eu tinha feito a franjinha na lateral e, tipo, não curto. E aí, a gente vai deixar a franja crescer, ó. Ela já cresceu um pouco, ó. Tá vendo? Ele só igualou as duas franjas. E olha a cor, gente. Essa é a cor real e oficial do meu cabelito. E eu amo, gente, mudar. Eu acho que a gente tem que mudar. A gente tem que... Se amar, sabe? Eu tava ficando um trabugo, gente. Eu me olhava no Snapchat e eu falava, meu Deus do céu, como você tá feia, mulher. Vamos tentar dar uma renovadinha. E mesmo sem maquiagem, eu prefiro esse cabelo. Agora é só tomar um bronze pra deixar a pele um pouco mais moreninha aí. Porque também, né? Toda branca, ela fica a cara de doente. Mas, gente, é isso. Eu amei, amei realmente a cor. Vocês podem ver, eu conferi o antes e o depois. É uma diferença brutal, incrível. E eu achava que o antes tava bonito, hein? Olha isso. Como a minha opinião realmente não favoreceu a ele. Então eu vou deixar o contato se vocês quiserem dele. Realmente ele arrasou. E é o loiro que eu falei pra vocês. E eu nunca tive um loiro tão bonito assim. Um loiro tão bem cuidado. Porque ele, por mais que ele fez, é que ele se preocupou em cuidar e não deixa tão ressecado assim. Ah, outra dúvida. Muitas pessoas perguntaram pra mim. Babi, pode retocar as luzes amamentando? Você está amamentando. Você não pode colocar química. Ele tocou na sua raiz, não sei o que. Gente, a minha obstetra, ela liberou. Ela falou, não, Babi, você pode fazer luzes, não tem problema nenhum. Fui lá e fiz. Você tem que ver com a sua obstetra, você tem que ver com o seu pediatra, você tem que ver com o seu médico. Se eles liberam ou não, tá? Então a minha liberou, eu fui lá e fiz. Sem problemas nenhum. Então a gente tem que ficar, né? A gente amamenta, a gente já fica de madrugada acordada. A gente parece um zumbi. Temos que pelo menos ficar tentando ficar bonitinha com o cabelo, né, gente? Mas é isso, gente. Eu realmente amei. Eu também espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Eu já liberei o vlog do processo que eu fiz, do dia que eu fiz. Então se vocês quiserem, eu vou deixar o link também aqui no bloco de informações. Caso vocês queiram. E é isso. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like pra mim. Se inscreva no canal se você não é inscrito. E é isso. Super beijo no coração. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.